O desempenho do Laboratórios Brasileiros nas análises de radionuclídeos em amostras ambientais. A implementação desse programa se deu no ano de 1991. Foram realizados alguns testes antes, em 89, em 90, mas em 91 é que foi realmente o marco de implementação deste programa. E a proposta de implementação feita para ele foi em maio de 1991. E o objetivo desse projeto, dessa implementação, dessa proposta que foi feita em 91, é implementar um programa nacional de intercomparação de resultados, de análise em amostras ambientais, que permita aproximar as instituições do país que atuam nessas áreas visando alcançar qualidade dessas análises. Nós tinha acontecido, em 1987, o acidente de Goiânia. Então, havia necessidade de uma verificação por todos os laboratórios que participavam dessa monitoração ambiental, de ter um programa que aproximasse seus laboratórios, além de que garantisse a qualidade do resultado desses laboratórios em realizar essas análises da área ambiental. Bom, os objetivos, então, desse programa, inicialmente, é avaliar o desempenho dos laboratórios nas análises de radionuclídeos em amostras ambientais, promover a troca de informações na área analítica de interesse, entre os pesquisadores e instituições nacionais, fornecer fontes padrões de radionuclídeos para a calibração de instrumentos e padronização de procedimentos analíticos, que isso foi muito importante, essa padronização dos procedimentos dos laboratórios brasileiros que trabalham com essas análises ambientais, e produzir e certificar materiais de referências a partir de matrizes simuladas e naturais. Esse programa, então, ele tem uma dupla função aí, que é também auxiliar na preparação e na produção dos materiais de referência. Então, são dois programas associados no Laboratório Nacional. Bom, a grandeza de minha edição nesse ensaio de proficiência é o Becquerel por quilo, no caso aí é o Becquerel por quilo. Bom, a implementação desse, inicialmente na implementação desse programa, como nós não produzíamos ainda as matrizes que poderiam ser usadas, a vegetação, o solo, o filtro de ar, o leite que foi usado inicialmente lá no início, foi feito um acordo, então, de cooperação com a EPA, com essa agência de proteção ambiental dos Estados Unidos. Foi feito esse projeto de cooperação, não só para aquisição das amostras, mas sim para aquisição dos conhecimentos relativos à coordenação de um programa desse tipo, desse nível, e para que tivéssemos o conhecimento da preparação na distribuição de matrizes, o tratamento estatístico de resultados. Então, inicialmente, essas amostras do programa foram fornecidas pela EPA, pelo programa rotineiro da EPA. Bom, os ensaios de proficiência, na época, disponíveis no mundo, eram esses quatro. Nós ainda temos esses programas em andamento, em funcionamento no mundo, mas na América Latina, que nós não temos esse tipo de programa. Daí a importância de termos esse programa no Laboratório Nacional de Meteorologia das Radiações Unizantes, porque ele é o único na América Latina. Então, nós temos uma grande procura até por laboratórios da América Latina. Bom, esse ensaio de proficiência, ele, desde o início, colocou, algum deu a preferência e deu a importância, a ênfase a esses isótopos, o uranitório, o chumbo, o 210, o rádio 225 e o rádio 228, por um motivo. Nós tínhamos que ter esses isótopos nas nossas amostras, porque no mundo inteiro existiu, nós temos um grande número de reatores, tínhamos e ainda temos, de reatores distribuídos no mundo todo. E testes nucleares da década de 60, o fallout destes testes, fizeram com que nós tenhamos, em algumas amostras ambientais, a presença desses radioisótopos. Então, o acidente de Chernobyl também, então, a preferência por esses isótopos é devido a esses testes. E no Brasil, saindo do mundo, então, vindo para o Brasil, nós temos a mineração e beneficiamento de minérios de urânio, minérios com tório e urânio misturados, centros populacionais com alta atividade natural, ou seja, poços de caldas, guarapai, como exemplo. Então, para isso, há necessidade dos laboratórios que fazem a monitoração ambiental em filtros de ar, solo, vegetação, água, há necessidade de participação em ensaio de proficiência, assim como materiais de referência disponibilizados nessas matrizes. Bom, o porquê, como a gente tem aí a monitoração ambiental, por que que se faz, que usamos nessas matrizes que nós estamos, que nós propomos e que nós temos no nosso programa de comparação? Porque nós temos a liberação, as principais vias de transferência de radionuclídeos para o nosso ecossistema estão aí nesta apresentação. Nós temos as rochas, as rochas liberando uma quantidade de radônio que vai para a atmosfera e aí vai num ciclo. O solo, os solos são oriundas dessas rochas, então essas rochas, ao formarem os solos, tem urânio, tório, potássio, naturalmente, ele já nessas, nesses solos, né? Os solos têm, as plantas estão nesses solos, então elas capturam desses solos também potássio, rádio, urânio, tório. Os animais consomem essas plantas, né? Da natureza e tal. E aí, os solos, pela permeabilidade dos solos, nós temos as águas subterrâneas que carregam, permeiam, levam esses radionuclídeos que vêm dos solos e, consequentemente, da atmosfera. Os animais que morrem levam, os decompositores ficam com os restos dos animais. Então, nós temos todo o nosso sistema com os radionuclídeos a serem monitorados. Então, por isso, a escolha desses radionuclídeos e dessas matrizes para compor o nosso programa de monitoramento, de nosso programa nacional de intercomparação. Bom, as matrizes que o PNI disponibiliza é água, solo, vegetação e filtro de ar. A água, ela já é produzida pela... A matriz água, ela já é produzida pelo LNMRI. O solo, vegetação e filtro de ar estão em desenvolvimento já em fase final, que eu vou mostrar a seguir. Bom, os tipos de amostras disponibilizados por esse programa são essas. Gama, com seis radionuclídeos envolvidos nessa amostra. A amostra de rádio urânio, que tem rádio 2.6, rádio 2.8 e urânio. A amostra de chumbo em água, estronce em água, alfibeta em água, trício em água e tório. São sete amostras em água, na matriz água, que são disponibilizadas pelo PNI. A análise dos resultados... Isso era para estar atrás. Eu não sei porque esse slide veio aqui para frente, mas eu já posso até falar. A avaliação dos nossos resultados é feita aplicando um dos critérios da 17.043. O critério indica a exatidão do resultado da medição do laboratório em relação ao valor designado do ensaio de proficiência. Então, esse desempenho é calculado em relação ao valor obtido nas análises feitas pelo laboratório. É a média das N análises que o laboratório participante reporta para a coordenação, comparado com o valor de referência. Então, é usado o desvio padrão do valor de referência. Então, é interpretado o valor de desempenho como fora do controle, bom ou aceitável. Bom, a frequência de realização desse ensaio de proficiência é... Até 2015, acontecia com três rodadas ao ano, em abril, em agosto e em dezembro. A partir de 2016, passamos a realizar duas rodadas ao ano, em abril e em agosto. São disponibilizados nessas duas datas. Em 2019, por alguns problemas de logística, aconteceu somente a rodada de abril. A de agosto não foi possível a realização. E em 2020, estava previsto a rodada de abril e de agosto, naturalmente. A de abril já pronta, disponibilizada em março para a saída. E não pôde acontecer, porque os laboratórios também não... Nós não tínhamos uma quantidade de laboratórios que poderia receber por conta do avanço da pandemia. E muitos laboratórios, a maioria deles, entrou em afastamento social. Então, nós seguramos essa rodada de abril. Em julho, nós oferecemos, então, aos participantes do programa uma rodada excepcional, que não daria para fazermos também a rodada de agosto, porque já estava muito em cima da hora. Então, propomos uma rodada excepcional. Se haveria necessidade de uma rodada excepcional, porque os laboratórios têm que cumprir os seus compromissos com todos os sistemas da qualidade de seus laboratórios e a garantia da qualidade de seus resultados. Então, fizemos uma consulta e realizamos uma rodada excepcional em setembro. Bom, para dar uma visão de como acontece, como aconteceu, como estamos com esse laboratório, com esse programa, a evolução desse programa, em 1991, nós começamos com 12 laboratórios. Hoje, em 2019, não vou contar, esse ano aqui é excepcional, vou falar já já. Em 2019, nós já temos a presença de 35 laboratórios. Então, de 2019 para cá, 35 laboratórios estão fazendo parte do Programa Nacional de Intercomparação, com exceção, lógico, agora desse ano de 2020, que continuam os 35, mas para essa rodada excepcional, 22 laboratórios puderam participar e precisavam participar, havia necessidade da participação. Então, por isso essa queda aqui em 2020, mas somente por conta do avanço da pandemia. Bom, então, nós verificamos que nós temos a quantidade de laboratórios, muitas vezes, flutuando, mas nós viemos de uma crescente de 2016 para cá, para 2019, nós estamos com laboratórios, principalmente com a vinda de laboratórios da rede privada, não só laboratórios públicos, mas também laboratórios da rede privada, que estão buscando acreditação e veem também, nesse programa, uma forma de validação de seus métodos e de garantia da qualidade de seus resultados. Bom, as matrizes que nós utilizamos desde 1991, vocês podem verificar que, em alguns momentos, nós temos matrizes, o maior número de matrizes é quando nós fazemos a aquisição e trazemos de fora do país matrizes, materiais de referência certificados nessas matrizes de vegetação, solo e filtro de ar. Em 2012, 2013, nós tivemos duas rodadas, aliás, seis rodadas, que nessa época eram três anualmente. com materiais de referência e, de 2013 até 2020, agora, estamos com a matriz água, que é produzida pelo Laboratório Nacional. Estamos realizando agora, vou mostrar mais na frente, com o desenvolvimento que estamos de duas matrizes, que é o filtro de ar e a vegetação em fase de finalização, alguns participantes deste programa, que tem sua competência já demonstrada, estão participando, esses laboratórios, alguns laboratórios estão participando de um programa de comparação para a caracterização desses dois materiais de referência, que é vegetação e filtro de ar. Bom, os radionuclídeos que são analisados pelo PNI são disponibilizados e foram analisados durante o ano, entre 1991 e 2019, estão aí mostrados. Estamos ressaltando para vocês, então, o número de análises com o CESI 137, a importância que tem também esse programa com as amostras, essas amostras sendo disponibilizadas com o CESI 137 e o CESI 134, também geralmente estão associados, porque nós temos no país, além da monitoração ambiental, uma monitoração de todo alimento que sai do país por exportação, temos a exigência de exportação de que saia com um certificado de que o alimento não contenha CESI 137. Então, não o Laboratório Nacional de Metrologia, isso é um ensaio que é realizado pelos laboratórios de análise ambientais e os laboratórios acreditados de espectrometria gama em alimentos, mas esse nosso programa atende a esses laboratórios que precisam também fornecer um ensaio em alimentos, em toda a monitoração ambiental com o CESI 137, além dos outros radionuclios. O urânio natural também é o CESI 137 e o urânio natural que tem essa quantidade de análises realizadas. Isso não são amostras, não, são análises mesmo. Bom, nós temos aí distribuídos os laboratórios participantes, nós temos nesse Programa Nacional de Intercomparação, nós temos os laboratórios, 35 laboratórios participando com a matriz água, 15 com a matriz solo, 13 com a matriz vegetação e 18 com a matriz filtro de ar. Os tipos de matrizes que a gente tem, até agora, até 2019, não estou contando 2020 porque ainda não finalizamos esse, nós estamos em fase de resultados, de recebimento de resultados. Nós tivemos 77% de análises na matriz água, 4,4% na matriz vegetação, 10,8% na matriz solo, 0,2% em leite. O leite parou, foi só no início, nós não temos mais essa matriz disponibilizada. E 6,9% na matriz filtro de ar. Bom, eu estou associando aqui a essa apresentação o Programa de Materiais de Referência porque esse programa ocorre lado a lado com o Programa Nacional de Intercomparação. Bom, esse é o desenvolvimento que estamos fazendo das matrizes que farão parte, a partir de 2021, das rodadas do Programa Nacional de Intercomparação, eles estão em fase de finalização, para que em 2021 possam estar disponibilizadas também a matriz vegetação e filtro de ar anualmente nas rodadas do Programa Nacional de Intercomparação e passarmos, então, a não importar mais essas matrizes e, sim, serem produzidas no Laboratório Nacional. A matriz água, a gente já produz duas vezes ao ano, que são disponibilizadas no Programa Nacional de Intercomparação. Elas são produzidas em janeiro e em maio. A matriz filtro de ar, que ela está sendo produzida, já fez parte de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna do IRD e, agora, da pós-graduação lá do Censo, do IRD, e, agora, ela está em fase de finalização, está numa comparação interlaboratorial que alguns laboratórios do próprio PNI já estão participando conosco para caracterização deste material, deste filtro de ar. A matriz solo, que foi coletada em poços de caldo, contendo uranitório, ela está em teste de estabilidade a longo prazo, para ser disponibilizada também. A matriz vegetação, que ela está embalada, foi embalada esta semana, os frascos que estão aqui disponibilizados nessa ainda estão em fase de rotulagem, eles foram embalados esta semana para envio, para esterilização, para que possa participar das comparações e a caracterização. Bom, e por que, então, a gente coloca essas matrizes ali? Se nós verificarmos como são feitas as etapas de monitoração ambiental dos laboratórios que realizam essa monitoração no país, nós vemos que eles usam essa matriz, essas etapas para monitoração. Então, a gente vê que quando há a liberação atmosférica, quando há liberação na atmosfera de radionuclídeos, o que é analisado é a contaminação do ar, do solo e da vegetação. E leite e carne estão aí também inseridos nessa matriz que é afetada por uma liberação atmosférica. Então, nós vemos aí a contaminação do ar, o filtro de ar que é necessário, que é feita a coleta, então nós precisamos de ter padrões, materiais de referência para monitoração da contaminação do ar, o solo, porque essa análise é realizada nos solos, vegetação, leite e carne que são importação. Por exemplo, alimentos em geral. E se for uma liberação líquida, as equipes de monitoração ambiental, ao avaliar, ao monitorar liberações líquidas no ambiente, o que eles monitoram? Na liberação líquida, eles monitoram os alimentos estão envolvidos também numa liberação líquida, porque tem a dispersão, a concentração, acumula na irrigação, vai para os alimentos, os alimentos vão para a ingestão humana, para o consumo, então esses alimentos também têm que ser. Então, o que a gente precisa ainda desenvolver? Nós precisamos ainda, além dessas que estão em desenvolvimento, nós precisamos de matrizes, outras matrizes que poderão ser produzidas, leite, soja, óleo vegetal, porque são os que são muito analisados para exportação desses alimentos, e a gente tem um aumento do público-alvo de consumo desses materiais de referência e desse programa de comparação interlaboratorial, porque além de querer, de precisar provar e garantir a qualidade de seus resultados, os laboratórios têm como exigência da CEGECRE para os laboratórios acreditados que participem de comparações interlaboratoriais, então a tendência, como está aumentando, estamos com um aumento grande desses laboratórios se acreditando para essas análises e essas calibrações. Então, nós estamos... Temos uma demanda aí aumentando bastante. Vocês estão vendo que os laboratórios particulares, os laboratórios particulares da rede privada estão procurando o laboratório para participação nesse programa. Então, estamos ao mesmo tempo fazendo um levantamento dessa demanda, porque na parte, então, de alimentos, nós temos uma variedade muito grande de matrizes. Então, há essa necessidade de levantamento de demanda para que possamos produzir em outras matrizes. Bom, obrigada, então, pela atenção. Os laboratórios que estiverem assistindo, que não fazem parte do Programa Nacional de Intercomparação, se quiserem participar, por favor, podem enviar mensagens para estela.irb.gov.br. Desculpa aí, Paulo, pelo meu anúncio agora, pelo meu marketing do programa, mas é um programa que ele tem que alcançar todos os laboratórios, porque esse programa fora do país é uma dificuldade para se conseguir trazer por questões de custo, de logística. Então, nós temos disponibilizado num país um programa desse que pode muito bem atender a todos os laboratórios do país que precisarem. Obrigada, Paulo. Tá, obrigado, Estela. E passo a palavra de volta. Obrigada. Obrigado, Estela. Foi muito bem colocado aí o marketing, a publicidade. Nós vamos ouvir... A doutora Estela volta depois do doutor Carlos para falar sobre a preparação de fontes radioativas. Vamos ouvir o doutor Carlos José, que eu vou apresentar aqui. E o doutor Carlos José vai falar sobre comparações interlaboratoriais. E o doutor Carlos José possui doutorado em engenharia nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é engenheiro mecânico, é servidor público da Comissão Nacional de Energia Nuclear e trabalha no Laboratório Nacional de Metrologia das Reações Organizantes do Instituto de Radioproteção e Dosimetria e possui ampla expertise em metrologia de radionuclídeos. O doutor Carlos é o nosso chairman na parte de metrologia de radionuclídeos. Ele é representante do IRD, do Comitê Consultivo para as Radiações Ionizantes do BIPM, na área de metrologia de radionuclídeos, desde 2001. Bem como no International Committee Radioclídeo de Metrologia e CRM, também, basicamente, desde esse período. Ele é professor do curso de mestrado e doutorado do Programa Multidisciplinar. Quem está falando agora? Paulo, é uma apresentação. A continuação agora é mais específica. Eu tenho um microfone aberto aí. Então, o doutor Carlos é professor do curso de mestrado e doutorado do Programa Multidisciplinar em Radioproteção e Dosimetria, Instituto Senso, do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. E, durante muitos anos, foi o representante do Brasil no Sistema Interamericano de Metrologia, o SIM. E, agora, o doutor Carlos coordena o Programa de Padronização de Radionuclídeos para a obtenção da rastreabilidade metrológica por meio de padronização primária da grandeza atividade do LNMRI barra IRD. Com os participantes do Congresso, eu faço o doutor Carlos com a palavra. Está ouvindo, doutor Carlos? Estou. Muito bem. Consiguiu agora a palavra. Pode começar a sua apresentação. É que é só as dificuldades naturais desse primeiro congresso virtual, mas, aos pouquinhos, a gente vai superando esse desafio. João, compartilhou aí? Não conseguiu ir, João? Oi? Está aparecendo? Não, o senhor aparece, mas compartilha aí no Sherry Spring, a sua apresentação. Ok, está aparecendo. Agora coloca só em modelo de apresentação, por favor. Ok, perfeito, professor Carlos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o resultado das comparações chaves desses últimos 36 anos do LNNRI. LNNRI, bem participando. Uma saudação especial a todo o grupo da metrologia do IRD. E queria agradecer também a oportunidade aos organizadores do evento. Então, vou fazer uma breve introdução, falar um pouco da estrutura metrológica internacional, tratar de geometros, alguns requisitos, e apresentar alguns resultados das comparações chaves que nós somos periódicamente submetidos. Nós temos um histórico bem grande que o Vira já comentou na apresentação dele, um histórico que iniciou no início da década de 70, passando por diversas etapas até a implantação do nosso sistema da qualidade em 2004 e a sua manutenção nos anos seguintes. O laboratório de metrologia agrega conhecimento científico e tecnológico. É uma estrutura organizacional e tem uma estrutura de gestão, mas está fundamentada nas pessoas para a realização das grandezas da metrologia. os níveis de organização. Nós temos os níveis internacionais, os blocos regionais, nacional e estadual. Aqui, desde o tratado do metro até hoje, o Brasil tem se esforçado em manter a colaboração com o BIPM e com os institutos nacionais de metrologia, tanto do sistema interamericano, quanto da Euramete e também da região da Ásia do Pacífico. Em relação à radiação ionizante, nós temos assento nos três comitês, neutrons, metrologia de radioniclinica e gama e elétron, como já tinha sido dito anteriormente. Nós estamos na região do Sim e esses são basicamente os grupos, as regiões metrológicas, porque a metrologia é um sistema metrológico bastante complexo e essa divisão em regiões facilita o fluxo de informações e também de gerenciamento dessas informações. Aqui alguns requisitos do Laboratório Nacional, o Laboratório Designado, em essência, com participadas com declarações chaves, ser ativo em pesquisa de metrologia, ter publicações publicadas na página do BITM, ter o participar ativamente do comitê consultivo para que assim possa viabilizar o arranjo de reconhecimento mesmo. Alguns países que atuam no comitê consultivo de metrologia de radonopídeo, dos quais nós temos colaboração com o Japão, com a EMEA da Itália, com a França, a LMDB, com o NIST dos Estados Unidos, com o MRC, com a Argentina, entre outros. O NRA, que já foi exaustivamente falado pelo BRIR, estabelece o grau de equivalência de padrões nacionais, possibilita o reconhecimento mútuo do certificado de calibração e fornece uma fundamentação técnica segura para acordos mais amplos e abrangentes. A definição da comparação chave, de comparações chaves, é um conjunto de comparações selecionadas pelo comitê consultivo para testar técnicas e métodos em uma determinada área. O conjunto de resultados das comparações organizadas pelo comitê consultivo e pelas regiões metrológicas dão a base técnica ao arranjo de reconhecimento mútuo. Agora, citando os tipos de comparações existentes, hoje na área de mitologia e de radionucrídeo, temos o Sistema Internacional de Referência, que é classificado como K1, ele foi estabelecido em 1976 o que é muito importante que é um sistema contínuo de comparação no qual o Laboratório Nacional pode enviar dentro da agenda do BITM soluções de uma série de radionucrídeo e se comparar com os valores de referência que estão armazenados desde 1976. O cálculo de atividade é normalizado para uma fonte de rádio do BITM. Se analisarmos o custo-benefício de uma comparação desse tipo, é um custo relativamente baixo, porque consiste em o custo da amostra e do envio dessa solução ao BITM. O outro tipo de comparação é classificada como comparação K2, que é a comparação mais global, no qual um laboratório piloto distribui aos vários laboratórios nacionais e uma amostra enviada ao CIR para estabelecer o limpo entre as duas comparações. Um financeiro é um custo relativamente alto porque o laboratório piloto é responsável não só pela distribuição das outras comparações, mas também envia dessas amostras até a fronteira do país que é participada à comparação. A comparação K3 é aquela que usa a eficiência de equipamento como referência. Um exemplo disso é uma comparação organizada pelo NPL de Fluor 18. Uma fonte de Germano 68 foi usada para normalização de resposta da Câmara de Organização e foi iniciada em 2000 e foi publicada em 2005. Outro tipo de comparação é a K4 que é específica para radionuclíde de meia-vida curta e vai ser motivo da palestra do Paulo no dia 25. Exemplificando aqui, nós temos o caso de uma comparação de uma que compere som geral, aquela mais abrangente, aquela K2, no qual um laboratório piloto ou coordenador distribui as soluções para todos os laboratórios. Em termos de valor da comparação, tanto essa comparação quanto as comparações regionais, elas contribuem para o cálculo dos valores de referência da comparação K. É comum, por exemplo, se o IRB está aqui, ele participar convite de uma comparação organizada pela região da Europa ou mesmo da Ásia do Pacífico. Isso tem ocorrido diversos vezes. O que é importante observar também é que no programa de comparação desse título, os laboratórios e toda a estrutura do laboratório, todas as etapas do domínio da técnica são testadas, inclusive a estrutura administrativa. uma comparação regional equivale também a essa comparação e é utilizada também para o cálculo do valor de referência da comparação TAC. Tendo um laboratório desse que tenha interesse em participar de uma comparação bilateral, o ideal é que ele participe com um desses laboratórios que tenha participado ou da comparação regional ou da comparação maior do CCRI. Nesse caso, é chamada comparação suplementar, ela pode seguir o mesmo protocolo dessa comparação grande, entretanto, ela não entra para o cálculo do valor de referência da comparação TAC, e ela é classificada como comparação suplementar. Como é calculado o valor de referência da comparação TAC? A partir de 2013, o BITM passou a adotar para o cálculo da média, essa média ponderada, que é a Power Moderate Weighting 1. Qual a vantagem desse tipo de média ponderada? É uma média ponderada onde o fator de ponderação é ajustado de acordo com o conjunto de dados apresentados. Essa foi uma proposta do Sperp Antom, feita em 2012, ao CCRI, ao Comitê Construtivo de Radiação Ionizante, a qual o BITM aceitou, submeteu ao CCRI e, a partir de 2013, tem sido adotado. A interessante nessa metodologia proposta pelo BITM é que, caso uma incerteza de um determinado do laboratório não esteja adequadamente estimada, através dessa metodologia, esse valor pode ser recalculado. Bom, o grau de equivalência. Um dos objetivos básicos da comparação é estabelecer o grau de equivalência entre padrões. Então, para um dado laboratório, o grau de equivalência é dado pela essa diferença. pelo valor do laboratório menos o valor de referência da comparação cata. Ambos os valores em megabc real. Bom, requisitos para uma comparação. No geral, o BITM tem uma lista de comparações nos seus arquivos. Desano, manter o grau de equivalência de padrões nacionais e com base também em recomendações das organizações metrológicas regionais e do CCRI. Falando agora da organização de uma comparação chave, o Instituto que move é que tem a responsabilidade da organização da comparação e dos institutos que o acessoram. e dentro dessa responsabilidade está redigir um protocolo técnico, enviar o convite aos participantes, dispor da solução mãe que irá ser diluída para os participantes. Um cronograma de realização do exercício dinâmico porque trabalhamos com material perecível e eventuais atrasos e o andamento da comparação deve ser comunicado ao BIPM. O protocolo técnico é um protocolo que detalha como ocorre a comparação chave, mas não detalha os métodos de medição. No geral, são utilizados para contribuir com o valor do cálculo e o valor de referência da comparação chave são métodos primários. No processo de método do protocolo técnico consta também a caracterização da fonte e aspectos referentes à proteção radiológica e segurança química. Para que se possa participar de uma comparação chave, o laboratório precisa deter os métodos primários. o IRVV tem vários métodos primários de comparação. O mais clássico é o método de coincidência, a partir de beta-dama, no qual no canal beta você tem um dedo proporcional e no canal gama um dedo de hipótese. Uma tradição bem grande, já em 75 nós tínhamos estabelecido as bases, o propósito do método de coincidência. Ele se aplica a uma variedade grande, quase universal de emissores, beta-dama, eletrocaptura, captura eletrônica, emissores de plósito também. Um outro método, um método de coincidência que usa uma técnica semelhante no dedo proporcional um cintilador líquido acoplado a uma fotomotificadora e no canal gama um iodeto de sódio. Ele se aplica a todos esses radionucrides facilitando também porque ele usa o cintilador líquido e a amostra estelada a esses radionucrides que tem o seu esquema de decalimento ou apresentam elementos das ovos como radonius como radonius Um outro método também bastante usado é um método de soma que usa somente um detector ou um de retor de germânio de alta resolução se aplica a esse tipo de radionucrides Um outro método também utilizado é um método de sintilação líquido chamado TBCR principalmente para emissores de beta e também para emissores de beta dama Um método que é também utilizado nas comparações chaves porém não serve para utilizar para cálculo do não entra para o cálculo de valor de referência da comparação chave é um método semakinístico porque ele usa o padrão de triste como referência Aqui alguns exemplos um exemplo da padronização pelo método de anticoincidência extrapolação da eficiência beta para 100% e o valor extrapolado é a atividade que procura esse desejo Aqui um exemplo de uma extrapolação para o germânio de 08 feito através do método de coincidência A publicação dos resultados é feita em etapas inicialmente é feita em gráficos de arco e metido aos participantes do programa pelo laboratório que coordena a comparação o que é muito importante é que caso ocorra um resultado discrepante o coordenador informa ao laboratório não dizendo nem o sinal nem a magnitude do da discrepância de forma tal que o laboratório participante ele tenha a oportunidade de corrigir eventuais transferências de dados ou algum algum problema que ele tenha cometido para indivíduos depois do gráfico já enviado para revisão e depois posterior publicação entre os participantes e finalmente elaborado também o gráfico de B e submetido para apreciação também é um prazo de 30 dias para que os laboratórios aprovem o gráfico de B e depois publicado na web alguns exemplos de comparações que a LNMR vem participando desde 84 cerca de 36 anos aqui temos por exemplo a comparação K1 submetida em 84 de aplicação industrial também aplicação de diferentes áreas aqui a esterometria gama e controle ambiental que a Estrela mostrou vários também de esterometria gama e controle ambiental muitos alguns da área de medicina aqui também alguns exemplos da área de esterometria gama emissores alfa também de interesse da proteção radiológica controle ambiental de alimentos de aplicação tanto em medicina quanto industrial e finalizando alguns exemplos também amplos exemplos de participação de interesse da medicina é interessante ressaltar e como eu percebi o LNMRI tem participado também das comparações da região da área do pacífico e da Eurometria e da área do pacífico enorme aqui eu apresento um quadro resumo de o grau de equivalência entre o LNMRI comparando o valor de referência da comparação de caso é importante ressaltar a qualidade das medições aqui vocês veem representando esse valor em valor relativo quase travando o valor de referência e também para o Manganí 54 para o Lutércio em São José para o Germânio 68 da mesma forma Germânio duas vezes a primeira vez que nós submetemos o Germânio foi em 2013 essa padronização do Germânio foi resultado de uma tese de doutorado o IRD foi o primeiro laboratório a submeter uma solução de Germânio ao sistema internacional de referência e depois na comparação chave de 2014 e 2015 nós também travamos o valor de referência e finalmente o valor do Césio em 3,4 e também muito próximo do valor de referência ilustramos através de gráficos alguns resultados do do Césio aqui o LNMR de referência aqui é a comparação dos trontos 89 o LNMR é o 5 aqui do Dario 133 aqui aqui o Manganeio 54 bem próximo do valor de referência 25 65 e finalizando a comparação do a comparação do Germane 68 na qual o IRD deu uma contribuição muito boa para o Césio que foi estabelecendo o valor de referência da comparação sábio por conta disso em 2018 nós submetemos 19 números de CNP isso representa a melhor capacidade de medição do laboratório implicando em mais serviços que podem ser realizados e dar estabilidade a outros laboratórios tanto no Brasil quanto fora do Brasil na área de radiatividade totalizamos 119 linhas na base de dados do BITM concluindo trabalhos futuros nós estamos padronizando a solução de Pobox 60 a ser submetida a BITM ou virou esse ano em 2021 não foi visto duas comparações de zinco de cádina em 2022 Europa 52 também para o CIR e 2023 da Meritio do CAC3 isso estamos fazendo uma previsão concluindo 2020 um ano atípico então a equipe toda do laboratório técnico eles têm se esforçado para manter o sistema da qualidade manter os sistemas operacionais e manter o atendimento ao usuário por vezes em caráter emergencial como eles solicitam seja da área de hospitais dos centros produtores ou de indústria do petróleo o Johnny a Carla a nível de administração do laboratório e a direção do instituto e a nível do laboratório propriamente de todos os técnicos todos os técnicos que estão sabendo só no sentido de manter os sistemas operacionais então muito obrigado pela oportunidade e saudações a todos Obrigado doutor Carlos como sempre fazendo uma apresentação brilhante nós vamos voltar então com a doutora Estela que vai falar sobre a preparação de fontes radioativas e só frisando que a preparação de fontes radioativas é a base de todo nosso sistema de medição qualquer falha qualquer problema nesta preparação vai repercutir em todos os sistemas então é um setor para a gente que nós cuidamos com muita atenção que é essencial às vezes não tão reconhecido que é uma fase preliminar mas eu considero as mais importantes fases do nosso processo seja isso eu estou falando em todos os nossos programas seja matriz natural seja na parte de rastreabilidade seja na parte de produção de radiofármaco de proficiência em radiofármaco enfim então a doutora Estela agora vai dar um breve para a gente em termos de preparação de fontes radioativas Obrigada Paulo pela passagem parabéns Carlos pela apresentação gostei bastante bom Paulo falou bem da importância dessa área de preparação de fontes da preparação da fonte e das amostras em si eu acho que a gente só vem mostrando como o laboratório nacional trabalha integrado ou seja todos os componentes do laboratório nacional são essenciais para o funcionamento do laboratório e essa parte de preparação de fontes que eu estou representando o grupo de preparação de fontes porque é um grupo muito bem estabelecido e muito bem preparado para realizar isso essas preparações né então eu vou passar eu vou apresentar em nome de Johnny e Eduardo que são as pessoas que levam essa preparação de fontes no laboratório vou apresentar por eles então qualquer falha por favor Johnny e Eduardo desculpem eu vou passar agora a apresentação eu vou tentando mostrar para vocês a importância desse preparo dessas fontes para os ensaios para as comparações interlaboratoriais e para todo o funcionamento do laboratório até mesmo e principalmente para todas as fontes que passam por calibração ali no laboratório bom o que primeiro de tudo o que é uma fonte radioativa a fonte radioativa que a gente chama é qualquer corpo material que apresente radioatividade então a fonte radioativa ela é um material que tem a capacidade de emitir energia sobre a forma de partículas ou radiação eletromagnética então ou seja um material de referência para a gente é uma fonte um radiofármaco é uma fonte então o material que tiver uma atividade presente ali é considerado para nós uma fonte radioativa bom como o nosso assunto aqui nesse congresso inteiro é rastreadibilidade principalmente e o nosso laboratório respira rastreadibilidade o tempo todo então a gente para falar das fontes o processo todo de rastreadibilidade ele já começa na preparação das fontes então uma fonte uma solução radioativa a gente pensar numa solução radioativa certificada implica na gente pensar a rastreadibilidade a um laboratório primário por isso tanto assim tanto rigor metrológico na preparação dessas fontes então as fontes os laboratórios nacionais e os laboratórios primários nós da parte de metrologia de radionuclídeos nós submetemos os nossos os nossos os nossos padrões ao sistema internacional de referência porque esse sistema internacional de referência é o CIR ele é o sistema internacional de referência para emissores gama então esse CIR é a maneira que normalmente comumente o laboratório nacional utiliza os laboratórios nacionais laboratórios primários para demonstrar ou confirmar a rastreadibilidade dos seus padrões e e outra maneira de da gente é essa o laboratório o laboratório os laboratórios nacionais e primários submetendo seus padrões ao sistema internacional de referência para emissores gamas ele tanto demonstra ou confirma a sua rachabilidade como participa desse sistema para validar seus sistemas de medição e junto a isso suportar as suas capacidades de medição que estão registradas no BIPM no site do BIPM Bom as comparações interlaboratórias outra maneira da gente do laboratório nacional dos laboratórios primários mostrarem a sua rastreadibilidade é participando de comparações interlaboratoriais coordenadas pelo BIPM então o laboratório nacional após termos a padronização fecharmos a padronização acertarmos a padronização de um certo radionuclídeo para que nós possamos fazer termos o estabelecimento do nosso CMC para esse radionuclídeo nos diversos sistemas que a gente podemos lançar e atualizarmos nossas linhas de CMC revisar ou colocar novas linhas de CMC nós submetemos a comparações interlaboratoriais as key comparisons para que possamos garantir a rastreadibilidade dessas nossas medições desses nossos radionuclídeos e então validarmos nossos CMCs mais uma vez a nossa grandeza de avaliação é o becquerel no caso a gente usa sempre o becquerel por grama para as fontes líquidas lógico e quando são as fontes sólidas ou ali depositadas é o becquerel ou taxa de emissão né bom os principais radionuclídeos utilizados no Brasil eles são submetidos ao CIR com uma periodicidade de 5 anos então periodicamente nós estamos submetendo as nossas medições ao BIPM bom como é a origem de tudo chegando ao laboratório o radionuclídeo que veio do fornecedor seja dos fornecedores nacionais ou internacionais um radionuclídeo ao chegar ao laboratório nacional na recepção a solução mãe que é o que nós chamamos que é a solução principal é a solução original essa solução ela é enviada para aspectometria gama para a variação de impurezas para que essa solução ela seja usada com a certeza com a certeza aliás com suas incertezas sobre as impurezas determinadas em nas impurezas se houver impurezas e essa solução ela é no original na solução original ela é feita são feitas são realizadas fontes para os sistemas absolutos se esse valor da solução mãe foi um valor que necessite uma diluição então ele passa pela diluição com o carreador que eu explico mais à frente como é feito esse processo então é também usado na padronização nos sistemas relativos que é envolve aí a camadronização aspectometria gama a cintilação e meio líquido está aqui só para a cintilação e meio líquido ela é em alguns momentos ela é um sistema relativo porém quando usa pelo método o CEMAT-NISH ela é ele é um sistema de cintilação e meio líquido pelo método CEMAT-NISH ele é considerado um padrão um sistema absoluto então é feita essa para qualquer padrão que entre ao laboratório não só os de de comparação interlaboratorial que eu vou falar mais à frente esse é para quando recebemos um padrão de qualquer vindo de qualquer fornecedor ele não é colocado em uso antes de ser feita uma avaliação das características desse produto desse material bom como é realizada a preparação da fonte em si qualquer fonte que é preparada no laboratório seja ela para um 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 o consumidor para quem está solicitando para um laboratório solicitante seja para a comparação interlaboratorial seja para a o radiofármaco para a comparação de radiofármacos para qualquer tipo de fonte produzida pelo laboratório nacional a preparação é realizada da mesma forma com o mesmo rigor metrológico então o método utilizado é o método gravimétrico porque é um método de melhor controle o método volumétrico é 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 um controle não mas uma avaliação de incertezas muito mais dificultada do que o gravimétrico então por isso é como o método gravimétrico é bem estabelecido e conseguimos incertezas bem reduzidas neste método é esse foi esse escolhido pelo nosso laboratório então na solução mãe é é é é é é é é é uma 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 um cálculo da massa necessária para realizar essa pesagem a pesagem é feito pelo método diferencial usando o método do piquinômetro que eu explico um pouco mais à frente é e para que seja realizado essa essa preparação é necessário se fazer uma adequação do piquinômetro o piquinômetro que a gente chama que vocês vão ouvir falar e vocês ouvem falar o tempo todo com o pessoal da metrologia é o que a gente chama piquinômetro é esse frasco que é plástico ele é produzido é sobre nossa nossa é pelas pelas nossas especificações para nosso uso tá ele é ele tem essas especificações aqui que mostra nessa nesse projeto que é ele é de polietileno e arredondado ele é todo preparado vou mostrar mais à frente ele só é usado para preparação para poder podermos transferir de de frasco para cada frasco onde vai ser preparada a fonte tendo a malhabilidade dele para que possamos transferir com um controle de como será realizado tá então esse frasco ele vem desta forma e essa adequação ele tem que ser preparado para ser usado então é submetido a uma a uma ao calor para que este este corpo do 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 piquinômetro ele possa ser alongado e se e se faça um capilar aqui para que ele possa ser usado para a preparação das fontes bom como é a preparação das fontes em si eu não botei aqui o modelo da balança que hoje em uso no laboratório é a XP56 é uma balança que ela dá como vocês podem ver aqui no no visor dela são seis casas decimais é então ela é de uma 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 sensibilidade bem é bastante apurada bom como que é usado como que é realizado o método do piquinômetro é como nós trabalhamos com material radioativo é nós usamos o piquinômetro nós colocamos sugamos o piquinômetro é a a solução que está estocada numa ampola né que é o original que ela chega ao laboratório e que ela é é é fica no estoque é é em vidro então ela é passada para o piquinômetro então é a pesagem do piquinômetro cheio e depois é transferido esse piquinômetro a 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 fornece para a gente o valor que foi depositado sem perda nenhuma sem perda de transferência porque o que a a a transfere é exatamente o que é é detectado pelas duas pesagens bom essa pesagem essa diferença de pesagem como nós temos a interferência do empuxo que eu explico também mais abaixo qual é o empuxo esse trabalho de empuxo já foi essa correção de empuxo ela já é um trabalho realizado pelo laboratório que está em constante averiguação e validação deste valor de correção do empuxo então é nós corrigimos essa pesagem pelo valor do empuxo então a fonte é preparada com o radionuclídeo que entra e com o diluente o ácido ou o carreador que eu também explico mais à frente porque adicionamos o ácido e o carreador então a fonte é preparada e a massa total então dessa solução ela é a massa que foi adicionada da solução mãe do radionuclídeo e com a massa somada a massa do diluente bom eu falei em correção de empuxo as balanças são sensores gravitacionais então verticais então na realização de pesagens além da força que a balança tem ali tem o efeito do empuxo do ar também que atua ali sobre os padrões então temos que fazer a correção desse dessa correção do empuxo porque não é só o item que está sendo pesado que interfere no valor apresentado ali tem também o empuxo do ar então esse fator de correção então como ele é o efeito do imposto do ar ele depende da densidade da solução da solução que está ali colocada da densidade do ar das condições de pesagem dele bem como das flutuações do valor devido aos parômetros ambientais como pressão temperatura e umidade porque a densidade do ar depende dessa pressão temperatura e umidade então a equação para determinação da massa específica usada é essa é a densidade do ar foi realizado um trabalho agora de verificação um trabalho de doutorado em cima de todos esses parâmetros que podem variar e variam na pesagem de uma fonte radioativa de um padrão na aquisição da massa de um padrão então todos esses fatores de influência na pesagem foram avaliadas e para que nós tivéssemos uma incerteza sobre cada valor que interfere na nossa pesagem então para este de empuxo do ar eu ressalto aqui a incerteza determinada agora nessa tese doutorada que foi uma revalidação ou um levantamento de todas as nossas incertezas e uma atualização dessa nossa avaliação das incertezas de pesagem dos nossos itens e essa correção do imposto do ar ficou em 2,4 vezes 10 a menos 4% incerteza dessa correção bom então eu vou dar para vocês um exemplo de como que a preparação da fonte é feita e nas comparações interlaboratoriais é desta mesma forma nós temos uma solução isso aqui é um exemplo é uma solução por exemplo uma solução de cobalto 60 a solução 48 que é a solução original aí essa solução ela é feita soluções para os diversos sistemas para a câmara de organização para o germânio eu estou dando aqui só alguns exemplos tem outros tá e para padronização absoluta então um exemplo de prepararmos por exemplo sem diluição para a fonte para os sistemas absolutos a fonte é depositada no seu original sem diluição então a fonte é depositada aqui então ela vai no original nas fontes que tem diluição por exemplo elas são diluídas por esse processo anterior que eu coloquei é colocado é introduzido o radionuclídeo e mais o diluente então é cada uma dessas fontes preparadas elas têm um fator de diluição em relação a esta daqui quando os sistemas calibram essas fontes e medem essas fontes para chegar ao seu valor todos esses sistemas podem através do seu fator de diluição de cada uma dessas fontes chegar a um valor dessa manha aqui da solução mãe e comparar seus resultados já que usam o fator de cada uma então se esta solução aqui se essas fontes para a medição absoluta por exemplo forem realizadas sem diluição o fator de diluição aqui vai ser um porque ela é a própria solução original se esta daqui teve uma diluição o cálculo da diluição do fator de diluição é feito a massa total da solução diluente mais o radionuclide mais a solução mais o material radioativo dividido pela solução que entrou pela quantidade que entrou ali da solução mãe por esses fatores pela comparação do valor encontrado nesses sistemas multiplicados pelo fator de diluição de cada uma delas podem comparar esses sistemas chegam a um valor da mãe cada um deles então pode-se comparar os valores encontrados para a solução mãe em todos os sistemas bom o sistema de medição aqui eu abro mais porque para as comparações são usados todos os nossos sistemas então aquele original aquele inicial aquele esquema inicial que eu coloquei era para recepção de qualquer fonte no laboratório esta daqui é para as fontes que serão para uma comparação interlaboratorial a preparação da fonte ela é realizada para os sistemas absolutos seguem para todos esses sistemas absolutos que nós temos implementados no nosso laboratório e os sistemas relativos que são todos esses é é colocado é implementados no nosso laboratório lógico que aqui é o contador proporcional 2π é para fontes sólidas então esse não entra quando as fontes são líquidas entram esses esses outros espectrometria gama com iodeto com germânio a câmara de ionização eles medem também sólidas fontes sólidas bom eu vou mostrar para vocês dar um exemplo das nossas geometrias confeccionadas pelo laboratório tanto para as comparações como para serem fornecidas a usuários essas aqui os métodos absolutos elas são usadas para as nossas padronizações e as nossas comparações também então o pico soma para o pico soma nós temos todo um rigor aqui de fazer aliás o rigor em todas né mas para o pico soma nós temos quantidades pequenas muitas das vezes uma gota de 10 miligramas em torno de 10 miligramas dessa da preparação dessas fontes então por isso também nós termos tanta tanto rigor e tanto tanta a necessidade de ter uma balança que capte para a gente essa necessidade de termos uma uma massa bem reduzida na na para o controle dessa massa né bom então para o pico soma nós temos esse tipo de arranjo são fontes em acrílico fino com fitas para que se reduza bastante a absorção a alta absorção na amostra para o anticoincidência a coincidência cintilação em meio líquido e TDCR é usada a fonte nesse frasco agora o antico a coincidência ela pode usar tanto esta se o o o módulo se o módulo beta Paulo me corrija se eu tiver errada tá para o método beta para o canal beta ali se for usado é a parte de cintilação líquida para o arranjo beta entra esse se for usado o proporcional o o 4pi o proporcional 4pi então a gente usa a fonte sólida e aí ela é preparada desta forma numa arandela com o filme de vins então como nós temos no laboratório hoje a possibilidade do método de coincidência ser realizado com o arranjo da cintilação líquida ou com o o 4pi então nós temos essas duas possibilidades de fontes podendo ser produzida para o método de coincidência bom os sistemas relativos às geometrias que nós temos são as geometrias de ampola que elas vão tanto para participam tanto nas comparações interlaboratoriais como são fornecidas aos seus clientes que precisam dos padrões em ampola ou os clientes também nós fornecemos fontes em acrílico tudo muito bem especificado todos os suportes muito bem especificados as fontes eletro essas fontes daqui na espectrometria gama e na câmara de ionização são usadas fontes sólidas em acrílico essas pastilhas o que chamamos de pastilhas de acrílico confeccionadas em acrílico ou as ampolas tá no proporcional 2pi as eletrodepositadas são tem como medição no proporcional 2pi elas são preparadas de qualquer forma de maneira gravimétrica mas aí nós usamos a eletrodeposição para depositá-las nesses suportes de aço inox aço inoxidável as fontes preparadas para as comparações dos radiofármacos que serão apresentadas na sessão plenária do dia 25 para o programa de comparação as fontes são preparadas nesses frascos que são os frascos 10R e os frascos P6 que são as exigências dos serviços de medicina nuclear e dos produtores de radiofármaco que participam também do programa de do programa de radiofármacos que será apresentado no dia 25 bom essas fontes ao serem preparadas elas necessitam de diluição antes de prepararmos essas fontes essas o local os suportes onde elas vão ser preparadas eles precisam de uma limpeza química e uma limpeza física bem assim bem rigorosa porque é nesses suportes que as fontes vão estar ali então nós não podemos ter nenhum resquício de material nenhum material químico nenhum porque não é só o radioativo que a gente conta o químico também então nós temos que reduzir ao máximo qualquer impureza no recipiente o laboratório nacional o nosso laboratório a meteorologia de radionuclídeos faz essa assepsia dos frascos com o ácido nítico uma solução de ácido nítico de um mol por litro tem todo um procedimento para realizar essa limpeza e que também nesse desenvolvimento dessa tese de doutorado foi verificado que essa limpeza ela é bem é bem satisfatória para o laboratório e isso é escolhido também esse ácido nítico porque se tivermos por exemplo o que normalmente nos laboratórios químicos se usa as soluções sufocrômicas e tal nós temos problema com alguns desses elementos nas reações com os elementos que estão presentes nas fontes que a gente fornece então não pode a gente só usa o ácido nítico um mol por litro tá? Bom então a solução mãe ela é diluída e nessa diluição ela a gente gera a solução filha então é a absorção desses desses radionuclídeos nas paredes é ela é um problema que a gente que pode acontecer ainda mais na diluição quando a gente dilui você tem uma quantidade muito menor assim uma uma concentração pequena desse desse material desses elementos radioativos na solução então pode acontecer a absorção no vidro ou no plástico no recipiente aonde ele está então para reduzir essa adsorção nas paredes é a gente estuda o como que a gente pode evitar e reduzir essa essa adsorção tá? no vidro essa adsorção ela ocorre pela a hidrólise da na superfície do vidro é a hidrólise é essa hidrólise acontece pela quebra do elemento siloxano tá? que em contato com a água forma essa carga superficial que é o esse SiO- aqui tá? forma esse elemento de acordo com essa reação que vocês estão vendo aí é e ela acontece em meio aquoso ou seja em meio em solução aquosa neutra ou em solução alcalina como vocês podem ver então é o que que é essa solução é como como nós temos então oh meu Deus aqui na minha frente fica um botãozinho toda vez que eu corro o mouse aqui entra uma uma telinha aqui então me atrapalho com essa tela em contato com a água superficial então forma esse esse composto aqui então é nós precisamos com isso é acontece aí também a troca iônica né então para que isso é possa ser minimizada essa a dissorção a gente para a gente reduzir essa dissorção aí com o que acontece nessa reação de hidrólise do siloxano a gente também ah essa é do siloxano é no vidro na dissorção no plástico como que ela acontece como não é o vidro o plástico a gente tem o oxigênio ou o nitrogênio presentes ali no plástico que podem se ligar a metais ou moléculas orgânicas mais sensivelmente do que ocorre na dissorção na superfície do vidro então nós temos aqui uma um estudo uma comparação que foi feita da a dissorção por exemplo do tório esse estudo foi feito com o tório uma solução de tório no vidro e no polietileno então vocês veem aqui que a gente conforme aumenta o o o pH da solução é você tem uma 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 a dissorção maior o o frasco plástico então o de polietileno o o piquinômetro é a dissorção então é muito maior sendo a dissorção é reduz muito no pH bem ácido então por esse estudo daqui né é a gente vê que a a a a a dissociação dissociação do do silanol em 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 meio ácido e básico com pH menor do que 1 e a solução ácida para diluição e armazenamento de radionuclídeos é a gente usa então uma solução ácida para diluição e armazenamento de radionuclídeos que é um ácido forte para que a gente possa pegar essa 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 fase daqui este pH daqui bem reduzido para que a gente diminua bastante a dissorção desse dos elementos na parede nas paredes do tanto do vidro como do do plástico do coletileno bom aí a gente reduz então com o ácido forte mais carreadores o que que é um carreador é uma substância numa quantidade apreciável que quando associada a um traço de qualquer outra substância levará o traço consigo através de um processo químico ou físico ou seja se nós aumentarmos a quantidade de carreador do elemento inativo nesta solução que tem o elemento radioativo esses elementos inativos o isótopo inativo deste elemento ele vai concorrer com um maior número ele vai concorrer mais com a absorção ele vai tender mais a ficar absorvido no frasco do que o elemento que é radioativo então a gente a probabilidade de um elemento radioativo aderir ficar absorvido ao frasco é menor aumentando a quantidade colocando adicionando o elemento inativo na solução então por isso as nossas soluções de estoque elas tem de estoque e de fornecimento para o cliente elas vão com ácido e com carreadores então esses são os carreadores que as soluções carreadoras que nós usamos nos nossos alguns exemplos tá e nós usamos muito como base o NCRP58 que indica e para alguns tem todo um estudo também de para cada radionuclíde qual usar qual a solução carreadora mais apropriada e entramos então em todas as incertezas que a gente tem o rigor na nossa avaliação de incertezas para a determinação dessa massa das nossas fontes então os componentes de incerteza considerados para a medição de massa pelo método do piquinômetro são considerados todas essas incertezas essas essas componentes componente obrigada nós consideramos resumir o tempo repetibilidade estabilidade são todos esses os considerados e além disso o aquecimento na selagem das ampulas nós temos essa esse tipo para vocês verem a complexidade simplesmente na preparação da massa é nisso aí que está o nosso o nosso início do processo então a incerteza nessa medição é levada para todos os sistemas para todos os sistemas que participam das comparações então daí a importância na preparação dessas amostras tá então os efeitos que a gente corrige e que não corrige então obrigada pela atenção e aqui eu coloco a nossa a nossa propaganda o nosso marketing de que as fontes não não são por mim né não não podem ser é compradas é é fornecidas é podem entrar em contato com o saque arroba ird.gov.br ou padrões arroba ird.br informações técnicas no padrões arroba ird.gov.br muito obrigado pela atenção de vocês Muito obrigado Estela boa apresentação importante esse tema nós vamos abrir aqui temos ainda creio até meio dia horário estipulado né de duas horas iniciando a dez horas da manhã tem mais aí uns quinze minutos em torno disso né para os nossos participantes fazerem as suas os seus questionamentos aos aos palestrantes Estou acompanhando aqui o QIA o que eu estou vendo aqui não tem por enquanto nenhuma nenhuma questão esses assuntos são muito técnicos mesmo específicos né então se nós não temos questão eu gostaria Estela de fazer uma observação para você como no programa de de PNI como é que está a distribuição espacial desse programa no país é mais na região sudeste mas enfim como é que está a distribuição espacial é Paulo ele está bem distribuído no país mas assim nós temos a distribuição nós temos no país nos locais nos estados e nas cidades em que tem laboratórios ou laboratórios acreditados ou laboratórios que fazem monitoração ambiental então nós estamos assim bem distribuídos nós temos as universidades que também fazem as suas medições e participam de suas pesquisas então nós temos assim a distribuição nós temos a região nordeste bastante participação vários locais da região nordeste utilizam vários laboratórios utilizam os locais onde tem minas de urânio os locais que tem minas de urânio os estados as cidades que tem minas de urânio os laboratórios dessas minas de urânio utilizam bastante então a gente tem a região centro-oeste participando bastante a região sudeste lógico a região sudeste a região nordeste no norte é que nós não temos mas a gente tem alguns laboratórios alguns laboratórios nossos eu vou falar Senei universidades como um todo fazendo trabalhos na região norte talvez por isso a gente não perceba não tem a região norte trabalhando com isso mas universidades que fazem trabalhos lá então utilizam o PNI o sul também tem bastante laboratórios nós temos uma boa cobertura com a exceção da região norte mas também é muito contemplada com o nordeste e o centro-oeste que fazem esses trabalhos na região norte muito obrigado Estela professor Carlos só uma observação aí o LNMR o laboratório de radionuclides está se propondo a fazer ser piloto laboratório piloto de comparações do SIM qual é o maior desafio disso aí professor Carlos Paulo no momento nesse ano de 2020 isso não seria viável a importação da solução está em andamento e a gente espera começar a distribuir essas amostras em 2021 mas certamente a distribuição o envio das soluções aos laboratórios é uma das dificuldades não diria que é mais difícil mas é uma das dificuldades porque a partir de 2001 depois do 11 de setembro esse trânsito de material radioativo pelas alfândegas foi muito dificultado né para isso acredito que chegando a solução amanhã é se processa as diluições né e envio aos laboratórios tá acredito que essa comparação se dê em 2021 só em 2021 obrigado senhor Carlos e tem uma uma questionamento aqui uma pergunta do Rodrigo Leandro Bonifácio que diz o seguinte parabéns pela apresentação Estela além das medidas apresentadas para minimizar a absorção de radionuclídeo pelos recipientes existe alguma forma de se controlar a extensão dessa absorção ao longo do tempo Estela Obrigada Obrigada Rodrigo pela participação Rodrigo também é um grande colaborador da gente nos materiais de referência bem pertinente bem pertinente essa tua pergunta tá Rodrigo bem interessante na realidade a gente não consegue extinguir esse efeito de absorção né a gente não consegue o que a gente faz é tentar minimizar o máximo minimizar o máximo é minimizar esse efeito de absorção mas o que o que o que é recomendável é que a cada uso desse teu padrão é que haja uma 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 homogeneização dessa solução uma uma centrifugação para porque o o carreador e o radionuclídeo e o ácido que está presente ali já é o suficiente para manter durante um tempo bastante tempo durante o tempo todo de vida desse desse padrão a solução sem a absorção nas paredes porque o carreador compete com o elemento não sei se te respondi mas obrigado Estela o Bernardo Maranhão Dantas faz a seguinte observação gostaria de destacar a importância e a colaboração do LNMRI na promoção de comparações interlaboratoriais de medidas de iodo 131 na tiroide que organizamos na Didos que é o departamento de ajuda aí Estela Didos é dosimetria é a divisão de dosimetria dosimetria ao longo dos últimos 20 anos no escopo de projetos internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica professor Carlos como é que anda aí a nossa seguindo aí a observação do Bernardo como é que anda o nosso nível de colaboração aí com os demais setores do Instituto de Rádio Proteção e Dosimetria Paulo eu acho que essa pergunta é mais dirigida a Estela que está falando sobre a parte de preparações especificamente no que se refere à rastabilidade do iodo 131 nós participamos de duas comparações chaves do iodo 131 a nível internacional e aqui no Brasil também no passado o IRD fez várias comparações com hospitais Antônio a Estela e essa colaboração com os laboratórios do IRD né ela tem sido feita nesses últimos diria 40 anos né mas eu acho que a Estela pode responder melhor do que por favor Estela Estela não eu vou eu vou responder não chega a ser uma pergunta né é uma é uma conversa aí né comentário comentário do Bernardo e muito bem pertinente porque pra mim eu vejo aí a importância eu acho que o Bernardo está ressaltando bem Bernardo você pode também me corrigir se eu tiver errado eu acho que o Bernardo está ressaltando bem a importância da participação da padronização e da participação do laboratório nacional da metrologia de radionuclídeos nas comparações internacionais pra garantir os nossos os nossos as nossas medições nos outros laboratórios do Brasil inteiro no caso aí o que suporta o que suporta as medições deles ali o que como porque que os outros laboratórios conseguem fazer as medições e ter uma participação é é bastante é de excelente qualidade é nas comparações que os outros laboratórios fazem que não são exatamente o laboratório nacional porque tem a a a a padronização e a participação das comparações pelo laboratório nacional pela metrologia de radionuclídeos eu acho que ele está ressaltando é isso assim como para o PNI a importância o PNI acontece porque nós temos um laboratório de referência que passa pra gente toda a padronização e garante pra gente esse resultado essa referência da nossa comparação do PNI do programa nacional de ter comparações é isso é a garantia da estabilidade do laboratório perfeito e tem uma observação aqui do comentário da Lídia de Vasconcelos de Sá fundamental para a dosimetria de pacientes em procedimentos diagnósticos e de terapias em medicina nuclear que tem muito a ver com o programa de proficiência de radiofármacos que nós que o RNMR conduz quero comentar isso Estela eu quero fazer a propaganda que essa a propaganda do dia 25 que no dia 25 nós teremos uma sessão plenária que será apresentada essa esse o programa de rastabilidade para radiofármacos tanto para os produtores como para os serviços de medicina nuclear da radiofarmácia então esse programa de rastabilidade também a qual está sendo citado aqui ele vai ser apresentado hoje aqui foi apresentado de análises ambientais e na quarta-feira dia 25 eu não lembro se é às 10 horas ou ao meio dia aí nós teremos esse de 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 Obrigada Lídia pela pela lembrança aí para eu poder fazer a propaganda do programa de radiofarm Isso aí Bom na minha Lídia está respondendo aqui parceria importante isso mesmo é uma parceira bastante antiga nossa de trabalho do lado especialmente nessa parte de medicina nuclear Sem mais perguntas então vamos encerrar a nossa sessão a sessão 2 e eu quero agradecer nós tivemos aí uma média de de 90 a 100 participantes acompanhando o nosso as duas palestras as três palestras acompanhando essa sessão então agradeço aos participantes ao interesse demonstrado e agradeço aos nossos palestrantes a doutora Estela e o doutor Carlos com as suas brilhantes apresentações e mais uma vez agradeço aqui a coordenação do progresso do congresso deste CDMRI 2020 que nos convidou para conduzir essa 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 sessão muito obrigado a todos do congresso do congresso do congresso do congresso e do congresso